É possível pagar sua fatura da Vivo pelo cartão, tanto pelo computador como pelo celular. Primeiro pelo computador. Entre no link na descrição do vídeo. Primeiro faça o seu cadastro grátis, depois, assim que entrar, você verá essa tela. Aqui toque em, Contas, do lado esquerdo. Depois em, Pagar com cartão. Clique em, Adicionar cartão. Informe os dados do cartão com que você fará o pagamento. Depois é só escolher a conta que você quer pagar. No celular o processo é parecido. Primeiro baixe e instale o aplicativo Meu Vivo Fixo. Crie sua conta caso ainda não tenha, e assim que entrar, nessa tela, vá até o final da página. Toque na opção, Pagar com cartão. Depois em, Adicionar cartão. Depois coloque as informações do cartão, escolha a conta que quer pagar, e pronto. Tchau. 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 Tchau.